Eu pego o Lau do Luca, penso no MVR e passo o Vinicius treino, porque, mano, eu tenho condição, é muito falso em criança. Que que tem a ver isso, Dói? Que que tem a ver? Eu acho que teve treta aí no meio. Que que tem a ver? Quem falou isso no vídeo, Dói? Treta. Ah, se falou, é porque não é, Dói. É, rapaz. Ela deu até explicação, Dói. Ela deu até explicação, Fih. Ainda falou que era falso por cima. Caralho, tropa novinha quer escovar o dedo que acabou a pasta. Tem que ir lá no depós, pegar. Tá com a pasta no em mim, Dói. A pasta é só o cabo do que suco. Aguenta aí, novinha. Ela viajou muito, Dói. Hã? Ela viajou muito, esqueceu toda a pasta. É meio foda, entendeu? Ela viajou muito, esqueceu toda a pasta. Ela viajou muito, tá pera com a mãe. Tchau. A CIDADE NO BRASIL